Olá meus amigos aqui do nosso canal Rorae Agro Pessoal, hoje nesse vídeo, como vocês podem observar aqui Nós estamos no meio da floresta, no meio da mata E nós estamos no município de Caroebe, aqui do estado de Roraima É o município que fica na região sul do estado de Roraima E nós viemos aqui em um lote de um dos nossos amigos Então eu parei aqui e pensei Rapaz, já que eu estou aqui no Caroebe, eu vou gravar um vídeo falando um pouco Sobre a questão agrícola aqui do município de Caroebe Então, para nós falarmos um pouco sobre a produção agrícola do município de Caroebe Nós vamos ter que falar necessariamente do cultivo da banana Por que, Oséias? Porque hoje todos nós sabemos que o município do Caroebe É município referência do estado de Roraima Em questão de produção de bananas Hoje nós temos aí o município do Caroebe como sendo o maior produtor de banana do estado de Roraima E aí o município do Caroebe ele produz várias variedades de banana Dentre elas a Pacovan, a banana maçã, a banana prata, a banana que foi desenvolvida pela Embrapa Dentre outras variedades E não tem como falar de produção agrícola no município de Caroebe Sem falar da cultura da banana Mas assim pessoal, um fato bem importante que talvez vocês não saibam É que o município de Caroebe, quando se fala em questão de produção agrícola Hoje o município de Caroebe ele ainda é um dos municípios que mais produz banana Porém, hoje nós temos um grande projeto que está em desenvolvimento aqui no município de Caroebe Que é um projeto que está sendo trabalhado por várias instituições Dentre essas instituições está a Embrapa Que é uma empresa muito bem vista aqui no estado, como também em todo o Brasil E o projeto dessas instituições é fazer com que esses produtores de bananas possam migrar É fazer com que esses produtores de banana deixem de produzir banana e comecem a produzir cacau Por quê? Porque segundo essas instituições, o estado de Roraima vai se limitar nessa questão de produção de banana Até por questões de exportação Então, na mentalidade dessas instituições Esses produtores vão ter uma maior lucratividade se eles estiverem produzindo cacau Então, hoje o município de Caroebe vive esse período de transição E nós já temos muitos produtores Aqueles primeiros produtores há 3, 4 anos atrás Que começaram a plantar cacau E hoje a gente teve a oportunidade de conversar com alguns E eles afirmam que a cultura do cacau tem uma boa lucratividade Então, fica aqui as nossas especulações Fica aqui as nossas expectativas Nós torcemos mesmo para que esse projeto aí Dessas instituições de trazer para o município do Caroebe a cultura do cacau E para que futuramente o município de Caroebe venha a se tornar um grande polo produtivo do cacau Venha a dar certo Que esse projeto venha a dar certo Que os produtores venham a ter uma maior produtividade Que o estado de Roraima venha a ter uma maior renda Que o município de Caroebe venha a ter uma maior renda interna Então, esse é o nosso desejo, né pessoal? Então, só deixar um abraço aqui para todos os nossos amigos aqui do nosso canal Roraia Agro E dizer para você, quem não é inscrito Se inscreva aqui no nosso canal Assine o sininho das notificações Deixe seu like E fique por dentro dos próximos vídeos que nós vamos estar postando aqui Valeu pessoal, um forte abraço